Beleza cambada, esse vídeo foi nos enviado pelo Diego Pereira, o cara é um profissional inclusive de PFSense, pois é, PFSense galera, Linux, Windows, MacOS e ele nos enviou esse vídeo pelo seguinte fato, a história começou quando a galera do trabalho dele já estava cansado de tanto ver o Windows pegar vírus, travar, dar a tela azul e ter lentidão, pediu para que ele instalasse Linux nas máquinas deles, e a galera ficou sabendo de uma distribuição que tinha a aparência do MacOS, aí logo ele imaginou, pô, com certeza deve ser o Lamentary OS, ou Lamentary OS, seja a forma que você quiser chamar, aí ele falou para a galera, traz aí que eu instalo, então ele saiu instalando a máquina de todo mundo e inclusive instalou a máquina dele, a galera está satisfeita e ele resolveu experimentar também, e aqui está o resultado disso, ele mandou esse vídeo mostrando o desktop dele, e bom, esse é o depoimento do Diego Pereira usando o Elementary OS, dá uma liga no depoimento do cara mano, eu estou, acabei de fazer o vídeo lá, estou fazendo upload para o meu drive, vou compartilhar o link aí contigo, eu tentei abrir o maior número de aplicativos ali, pelo menos os que eu mais uso, WPS, player de música, instalei o Audacius enquanto estava gravando ali, para o pessoal ver que é bem simples, abrir a central de aplicativos ali, instalei e tal, mudei papel de parede, aquela coisinha e tal, acho que tem uns três minutinhos de vídeo, quatro, mas ficou, achei que ficou bacaninha até, tentei mostrar, ele com tudo aberto, tudo, mais de dez aplicativos, ocupava dois giga e meio de memória, incluindo o VMware, o VMware não, desculpa, VirtualBox, mania de VMware, o VMware era lá no trampo, mas é, cara, eu, sim, particularmente tenho, até que estou gostando dele, cara, o visual dele é legalzinho, mostrei ele abrindo e minimizando sobre o próprio ícone e tal, acho que vai dar boa. Eu, particularmente, não gostava muito do Elementary OS, que eu via muitos bugs e por aí vai, só que a galera anda trabalhando muito bem nele e eu vejo que ele está bem mais debugado, bem mais leve, bem mais fluido, bem mais polido. Então é isso, galera, vou deixar esse vídeo rolando aí, espero que vocês gostem e é isso aí, parabéns à equipe do Elementary OS, está arrasando corações e é isso aí, um abraço e falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!